Um estudo recente feito com dados do LinkedIn mostrou que as mulheres tipicamente se candidatam 20% a menos a posições em aberto. Por que você acredita que isso acontece e o que talvez fazer para mudar um pouco desse cenário? Foi a observação do comportamento de bilhões de interações que aconteceram dentro do LinkedIn no ano de 2018, que as mulheres elas sentem que elas têm que atender a 100% dos requisitos de uma posição para se candidatarem. E faz parte da psique feminina, que pauta muito mais pela falta do que pelo que ela tem. Que conselhos você daria para as mulheres que estão entrando no mercado de trabalho, conquistando posições gerenciais e precisam continuar aspirando essas posições de liderança e ter confiança que conseguem chegar lá. Acho que confiança é a palavra-chave. A gente só alcança a confiança com autoconhecimento. Então investir em saber o que você quer e para onde você quer ir é fundamental. Buscar novas oportunidades, assumirem o risco de aprender uma coisa diferente, porque essa coisa diferente, esse conhecimento vai trazer benefícios e vai fazer a diferença na carreira de cada um. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL